oi pessoal sejam bem-vindos a polilandia eu sou a poli e hoje nós estamos aqui para fazer o evento gente chinês de pegar as caixas e nós temos convidados aqui para o nosso vídeo pessoal são inscritos e amigos da polilandia um salve gente para a Julie e um salve para o Primos Games oi gente oi pessoal vamos coletar as caixas gente lembrando o seguinte isso aqui tem que fazer com coleguinha porque as caixas vão aparecer em lugares aleatórios são caixas diferentes e a gente precisa mandar ó você precisa mandar a informação da sua caixa para o seu colega e nós precisamos de 20 caixas para ganhar o avatar e de 6 caixas para ganhar itens então bora lá gente vamos rodopiar passear pelo mapa vamos lá gente pronto bora bora e bora caça as caixas vamos ver aqui gente fica uma ó tem uma aqui pessoal ó aqui na árvore tem a primeira você vai clicar lembrando galera que de todo lugar do mapa sempre vai ter uma caixa ó ganhei aqui o emblema e que que você faz agora você manda a informação para o coleguinha deixa eu ver eu ganhei a arara e vou mandar a informação para Julie Julie mandei a informação da arara para você é bom eu ganhei um inglês isso você já conseguiu agora vai aparecer aí obrigado de nada então bora caçar mais caixa gente bora lá bora vamos ver por aqui gente tem uma caixa aqui ó aqui debaixo dessa pedra tá aqui a segunda caixa pessoal deixa eu ver deixa eu ver qual item que é a gente é um dinossauro deixa eu ver vou mandar a informação do dinossauro pera aí Eita e galerinha não se esqueça de se inscrever do canal da polilândia todo santo dia tem vídeo aí é isso mesmo pessoal eu vou eu vou dizer que para ele gente para não bugar porque o negócio aqui é ok deixa eu ver o que mais gente aqui fica uma caixa não tá aparecendo para mim então um colega meu vai você vai ter que me dar informação dessa caixa do lago que eu tô sem então como que diz equipa como que diz equipa você clica no amarelinho aí você vai vai aparecer chover um item que eu tô aqui quer ver clica no item e aqui nesse botãozinho vermelho a achou aqui no lado tem gente não sei se tá aparecendo para vocês porque para mim não aparece apareceu para mim agora eu vou eu vou convidar você isso ó a julie conseguiu a caixa aqui do lago aí ela me manda a informação para aparecer para mim gente ó eu tô vendo ali vixe que fogo é esse julie ó ela ganhou a cabeça de dragão acho que é isso né gente isso ó ela me mandou a informação aí você vem aqui e procura ó a caixa aparece gente agora eu vou abrir a caixa e valeu julie obrigada e nada gente o evento é meio confuso mas é bem legal é meio confuso vixe eu tô cuspindo fogo aqui peraí deixa eu dizer que para esse negócio era lá para não bugar aqui gente no escorregador tem a lá só que tem que fazer parque e a gente precisa porque de itens para voar eu prefiro pegar com o item divulgar de voar gente aqui tem uma caixa vocês conseguem pegar vou tentar fazer o parque de baixo do escorrega vou subir mais escorrega ó tem uns e aí parkour é gente e agora me perdi aonde eu acho que é o próximo eu achei aqui e aí tá tô quase consegui pessoal aqui tem uma caixa ó a de bom também tá aqui agora é o foguete gente aqui é o foguete chamada em você eu tô aqui na montanha russa tô aqui ela vai ficar deixa eu ver eu tô nós estamos aqui no debaixo do escorrega deixa eu mandar a informação do foguete ó mandei informação para vocês pessoal obrigado a gente agora fica bem melhor voando ó agora a gente consegue aqui gente no trampolim fica uma aqui no trampolim fica uma olhando alguém tem essa caixa aqui porque eu não tô chegando tô chegando vai você consegue vai que você consegue tamo aqui pega pega não consegue ver a caixa não consigo ver caixa nenhuma gente e agora vamos procurar então outra as outras caixas a gente vê se aparece no final que ver onde eu sei que tem outra aqui na cadeira costuma ter gente atrás da aqui ó aqui é cheia da cadeira até da cadeira achei atrás da cadeira roxa tem outra chover qual item que é achei pronto ó eureca ganhamos um item deixa eu ver qualquer que eu achei só não mostrou mas tem uma caixa aqui é porque que a gente tá com foguete aqui ó deixa eu ver deixa eu ver comenta abrindo aqui ah é o raiozinho é essa aqui ó é o que é o raiozinho sei lá tipo flash que você anda mais rápido é ela tá bora para próxima que eu sei que tem uma aqui nas construções tem pessoal deixa eu ver se pra mim aparece a informação da caixa ó aqui tem uma só que eu não tenho a informação dela aqui ó ó gente 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 foi na árvore da caixa da árvore aqui do topo tem um ninho dentro do ninho tem uma caixa apareceu para mim vou ficar pronto apareceu para você essa caixa aqui aham eu ganhei um pouquinho ó a julie tem a informação da caixa aí ela me passa e eu pego a caixa eu consegui aqui um personagem uma nave espacial ah eu sei porque ela é bonitinha eu quero mandar informação deixa eu ver se aparece para mim bom galera eu vou ter que sair aqui dessa amada mas bom se inscreve no canal da poli e até logo tá até mais primos é tchau gente não esquece de inscrever no canal da poli tchau até mais julie agora somos nós vamos lá ver vamos aqui na casa da árvore que tem que ele falou aqui atrás aqui gente ó atrás da árvore tem uma deixa eu ver qual que é a poli não dá porque eu não tava aparecendo para mim não imagina é a máscara você já já pegou ela é a máscara aí eu vou desequipar ela também vou aqui em cima costuma ter gente a asa do bus vamos ver se tá aqui a asa do bus aqui dentro da casa da é dentro da da outra caixa tá não tá aparecendo para mim mas eu preciso me convidar não se você quiser ó peguei o item e eu vou passar a informação opa para a julia agora é legal a sábia obrigada de nada agora eu vou aqui em cima tem outra aqui ó em cima da árvore gente aqui de uni bem aqui ó no ninho de passarinhos aqui temos outra apareceu para mim deixa eu ver qual item que é eu reka ganhamos um item a tá eu disco voador uau agora eu tô me sentindo no infinito e além mesmo gente deixa eu ver aqui gente na lata de lixo aparecia costuma ficar uma vamos ver se vai aparecer eita não deixa eu tirar deixa eu tirar esse e esse disco voador aqui que ele não tá ele tá me atrapalhando e eu vou aí só com a asa deixa eu ver aonde aqui nas construções costuma ter deixa eu ver ali não apareceu deixa eu ver se aqui parece para mim apareceu apareceu aqui tem uma caixa pessoal eu vou ver se eu consigo te convidar tá eita que que é isso é um skate um planador não sei que que é isso também não olha gente o que é disponível para mim o amarelinho e também não tá aparecendo os itens para mim só tá aparecendo os itens de cabeça e eu deixo aqui apareceu aí aí ela manda a informação e eu consigo ver a cara ó a hora que ela me manda a informação a caixa aparece pessoal então tá aqui mais um item valeu julie o opa apareceu eu peguei ele e daqui eu tô vendo outra caixa aqui gente ó nessa construção tem um lá uma gente só aqui dá um item agora né a e basta esse apareceu para você adiu nem é a asa da borboleta tá gente eu tô com borboleta tô contando aqui tá uma beleza aqui embaixo vamos ver se tem algum aqui aqui embaixo aqui embaixo não tem aqui gente bem no centro aqui ó tem uma aqui consegue ver de olhar essa aqui como é que eu vou equipar o coisa e eu vou equipar a asa porque esses aqui é verdade achei pronto conseguiu essa também vou tirar a borboleta e vou colocar pronto então aqui pessoal tem outra caixa eu vou pegar também que tá me atrapalhando é o gatinho aqui é o gatinho bom já temos 11 caixas aqui atrás pessoal eu sei que tem outra aqui dentro fica uma aqui ó tem outra aqui ó aqui de olho ó vem aqui bem nesse cantinho consegue ver então temos outra caixa Ah é o arco-íris é o chapéu arco-íris que que é gente é o chapéu eu vou tirar ele porque é muita coisa eu vou tirar o meu o meu coisa que tá me atrapalhando aqui esse negócio agora eu vou colocar as aqui do bus eu acho que é melhor aqui atrás tem outra caixa pessoal vamos ver se vai aparecer para mim ou para a julie opa aqui de olho bem aqui nos contêiner coloridos aqui ó ver se aparece para você uma caixa aqui e não tá precisando e será que vai precisar de mais gente e no letreiro a do letreiro para mim também não aparece para mim também não ah não para mim tá aparecendo sim tá tá eu vou pegar aqui e eu te mando aqui no letreiro pessoal tem uma caixa chover eu sei que tem uma outra caixa aqui ó aparece uma pessoal para você aqui de olho em cima desse caminho aqui é não também não é tem tá vendo tem que ser com mais gente mesmo onde é que apareceu a rio é aqui ó do café e eles estão aqui nesse aqui ó eu acho que eu tenho um passeio ó recebi a informação e a caixa aparece pessoal deixa eu ver qual item que é olha eu vi a de olho aqui é o reka conseguimos o item a é o sapato voador ok temos mais um choveu quantos nós estamos com 13 caixas pessoal aqui no letreiro deca o letreiro tá é eu só não sei qualquer eu não lembro qual que é o item é uma vassoura a aldeca já sabe e aí eu vou pegar e passo para ela gente tá aqui a caixa do letreiro vou abrir eu tinha pegado a eureka e aí nós já temos então a vassoura gente olha quanto o item a gente tem e a lá na ficou faltando deixa eu ver qual tá faltando agora e deixa aqui ó e para mim a tá apareceu pessoal aqui no pergolato em cima dele tem uma vou mandar para a julie vou pegar e mando para ela e não já já peguei já pegou ó pegamos aqui outro item aqui gente ó no piquenique tem outro vou sentar e vou fazer um piquenique só que não sair voando gente eu não consigo pegar a caixa eu tô de cara na a comida também não tá aparecendo não vou mandar informação para julie é a asa é uma asa muito bonita gente mandei para ela mandou só que eu vou desequipar porque eu não consigo voar com essa asa eu vou desequipar e colocar a asa do bus e tirar também o o sapatinho aqui voador que ele atrapalha o nosso aqui pessoal na lixeira perto do banco temos outra caixa alguém pegou essa aqui quer que eu mande eu peguei consegui pegar pegamos outro item deixa eu ver falta três só essa aqui fica no trampolim ela é a caixa do trampolim agora nós temos a informação a informação ela tá aqui temos o globo gente pode fazer festa festa na polilândia só que eu vou desequipar porque buga muito trava muito é muita coisa aqui socorro a caixa da construção tá aqui gente ó aqui aqui tem uma caixa também não apareceu você pode me mandar a informação pode vou só vou abrir aqui e manda para a gente essa é o cachorrinho e agora eu mando informação para julie bicicleta a bis a fica ali no nos contêiner não é a bicicleta fica ali no contêiner roxo e azul isso e aqui a gente tá a aqui na última caixa oi passei passei a gente foi errado aqui e tá aqui a última caixa que fica nos contêineres que a bicicleta aê pessoal conseguimos todas as caixas um salve para julia primos games e o deca que nos ajudaram com as caixas gente olha que linda minha bicicleta é cor-de-rosa e a minha filha ó a esses itens podia ir para o inventário gente mas não vai aí o que que nós temos que fazer agora você vai olhar aqui ó você tá com todos os itens todas as caixas e nós vamos nós temos agora aqui ó ali no meio ali no meio gente bem na pracinha aqui ó e é vamos lá no meio aqui ó trocar pelos pelos nossos itens bom pessoal chegando aqui nessa barraquinha olha aqui estão pedindo 12 caixas então você tem que conseguir aí 12 caixas para vir aqui desbloquear o seu item olha só conseguimos o item pessoal ganhou emblema ganhou emblema você ganhou o item vai para o inventário e aqui ó tem outro com 6 caixas e o rastro aqui gente precisa de 6 caixas tá sucesso ae conseguimos então rastro e por último pessoal esse aqui precisa de 20 caixas que é um avatar então você vai ter que escolher entre um dos dois eu vou pegar aqui a nossa amiga sucesso pessoal fizemos então o evento conseguimos aqui a nossa conquista pessoal não é difícil é meio confuso as caixas aparecerem ou não então chama aí os seus amigos para fazer o evento com você quero agradecer a todos vocês o deca a julie e o primos games e pessoal não se esqueça se inscreva no canal comenta compartilha vem para polilândia e eu espero vocês para o próximo vídeo até lá pessoal tchau Legenda por Sônia Ruberti